Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e os manos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema eu sou pra perder Se quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois Três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Eu tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e meus manos O que eu tava procurando Eu achei Eu achei Em você Se quer cinema eu sou pra perfeito Quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois Três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Se quer cinema eu sou pra perfeito Se quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois Três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei